Oi gente, estamos aqui mais uma vez nesse canal mais louco do YouTube, com a palavra do coração de Jesus para te abençoar, direto do quartinho de oração. Hoje eu quero dar os parabéns para todas as mulheres, nesse dia internacional das mulheres. Eu tenho comigo uma ideia de que o diabo tem mais raiva de mulher do que de homem. Nossa, lá vem o Lucinho com heresia. Não, calma. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus confrontou o primeiro casal, depois do pecado, Deus disse assim para a serpente e para a erva. Deus disse assim, ó, essa mulher vai ferir a sua cabeça, Satanás, e você vai morder o calcanhar dela. Vai haver inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Eu tenho comigo que o diabo, ele tem um ódio especial das mulheres, e por isso nós estamos vendo tantas mulheres oprimidas, cansadas, ansiosas, entristecidas, tantas mulheres atacadas na questão da sua beleza física, se achando de menor valor, se achando incapaz, e resumindo a vida, a casar e a ter filhos e acabou. Não, Deus tem muito, muito, muito mais para você. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu queria desejar para você visão espiritual, para você entender que você é amada, e que você não precisa disso aqui na mão esquerda, para você ser amada e se sentir amada. Não é um eu te amo de um homem, não é a paixão de um homem que vai fazer você mais mulher ou menos mulher. E se você é casada, você já sabe disso que eu estou falando. Então, tanto a casada como a solteira, divorciada, não importa, tem que fazer de Cristo, de Cristo, a sua alegria, sua felicidade. Nesse Dia, o meu desejo é que você tenha essa visão espiritual aberta, para você entender que em qualquer momento da sua vida como mulher, somente Cristo vai suprir o que você sonha. As séries da Netflix pregam uma mentira. Não existem aqueles finais felizes. Não existem esses romances de fanfic, que no final dá tudo certo. A dorama é mentira. Nós estamos no mundo real. E no mundo real, coisas dão errado. Mas você, mulher, não tem que sonhar com um paraíso, onde você é uma princesa resgatada por um príncipe vestido de branco. Você já foi resgatada por um príncipe vestido de branco. O nome dele é Jesus. Então, viva essa verdade. Ame isso. Agradeça a Deus por ter nascido mulher, com a capacidade de reproduzir. Entenda que o diabo tem uma raiva especial de você e lute exatamente para que ele continue tendo essa raiva, cumprindo o seu papel de mulher de Deus. Viva para amar o Senhor. Viva para servir as pessoas. Viva com a sua autoestima lá em cima. E agradeça a Deus nesse dia por tudo que ele tem feito e ainda vai fazer na sua vida. Pai, eu abençoo todos nesse dia, em especial as mulheres. E eu te peço que nesse Dia Internacional da Mulher, elas possam se sentir cuidadas e amadas pelo Senhor. Que elas possam olhar para o alto e não para os lados. Que a visão delas seja vertical e não horizontal. Que elas possam encontrar no alto a realização, o abraço, o carinho e o amor que elas tanto procuram. Eu as abençoo em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Oi, se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente que precisa. Passa na loja do Lucinha, mulheres, e adquira esse livro. Olha, Mulheres em Apuros. Soluções bíblicas para problemas que só as mulheres enfrentam. É um presentão para você, ou para a mulher que você ama. E tem bíblias como essa daqui. A bíblia de pregação expositiva, com comentários do pastor Hernandes Dias Lopes. Uma bíblia simplesmente fantástica, uma bíblia de estudo, que vai te abençoar muito. Tem camisetas como essa, com o leão, da nossa nova coleção. E lá na loja do Lucinha, comprando acima de R$170,00. O frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para três caravanas para Israel. Vamos em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. Em outubro nós vamos para Dubai e Israel. E em março de 2025 nós vamos para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagocolucinho.com.br Faça lá a sua inscrição, veja lá qual é a sua melhor opção, a forma de pagamento, e venha conosco fazer essa viagem que será fantástica.